O delegado regional Ederson Martins afirma que inúmeras ocorrências já foram registradas apontando o perfil do Instagram Dona de ITS como responsável por publicações de conteúdos caluniosos e difamatórios associados a várias pessoas, o que caracteriza crime contra a honra e em alguns casos que ainda estão sendo apurados, crimes de extorsão. Com o desenvolvimento da investigação a gente conseguiu identificar que haveria também extorsões para não divulgação de determinado tipo de informação das vítimas, bem como era cobrado determinado valor para que fosse divulgado. Às vezes a pessoa que queria divulgar, edifamar essa pessoa nesse perfil, pagava determinado valor e o perfil ia e divulgava. A investigação começou ainda em setembro do ano passado, quando as primeiras denúncias começaram a chegar à polícia civil. O delegado responsável pelo caso afirma que pelo menos um dos responsáveis pela página já foi identificado. É uma servidora pública do município de Imperatriz. Um dos requisitos para identificá-la foi esses vários acessos dentro do setor da prefeitura. Uma investigação bem aprofundada com os registros dos IPs, onde saíram as informações, registros de telefones que foram utilizados. O perfil com a colaboração das operadoras de telefone, bem como os provedores de internet. Então teve uma quebra de sigilo também decretada pelo judiciário. A polícia civil continua a investigação que a qualquer momento pode chegar a outros envolvidos. O perfil foi desativado. A conta tinha quase 20 mil seguidores e postagens que eram feitas diariamente. A prefeitura de Imperatriz emitiu nota, afirmando que a servidora, que trabalhava em um departamento da assessoria de comunicação, foi desligada do quadro funcional e que será alvo de um procedimento interno para apurar a responsabilidade. Ao perfil é o Zoar para o teste que ele só está sendo construído. Para começar com o atualidade eu dropo para aivo. onde está boa? Obrigado.